Opa, chegamos a uma nova era aqui no CCL Olá, seja bem-vindo a essa nova era do CCL que eu estou chamando de nova temporada Porque a gente vai passar um tempinho aqui nesse canal conversando mais focada em contos Quando eu falo contos, contos, histórias curtas, mitos, contos de fadas Na verdade essa nova temporada é mais para dar um foco mesmo de direcionamento de assuntos aqui no canal Que contos é um assunto que eu tenho vontade de conversar mais algum tempo Acho que vocês que estão acompanhando sempre os vídeos aqui tem percebido que eu tenho falado muito de contos De um jeito em que eu preciso desse tempo para fazer vídeos, né? O jeito que eu estou gostando de falar de contos é esse jeito de conversar mais sobre essas histórias curtas Não só falando de livros que tem um conjunto dessas histórias Mas dissecando essas histórias mesmo Então eu senti a necessidade de focar um pouco o conteúdo do canal Nesse momento, nessas histórias, a gente vai aqui juntos, você e eu E a gente vai nessa jornada para ver no que vai dar Lembrando para você que chegou aqui nesse vídeo, né? E está um pouco perdido É a gente vir conversando dos contos, alguns contos a gente já está conversando Então pode ser um conteúdo interessante para você ir buscar dos vídeos Alguns um pouco mais antigos do canal, como os contos do Machado de Assis E nos títulos dos vídeos do canal Comparando Livros A gente tem assim o que eu chamo de séries CCL Contos Que englobam todos os contos Não só os contos do Machado de Assis que a gente analisa e conversa um a um aqui no canal Como outros contos também que a gente conversa mais detalhadamente aqui também E sim, os vídeos aqui do canal a gente continua falando de livros A gente continua conversando bem rapidinho dos livros que eu li Na série que já é tradição aqui do canal Que é o Diário de Leituras, né? Os vídeos de leituras a gente continua falando dessas obras, desses livros Vocês vão falando que vocês andaram lendo nos comentários Arrasando, como sempre São os melhores comentários, eu acho, que do YouTube Estão nesse canal, gente Eu amo E os demais vídeos a gente foca mais nos contos E lá no Instagram do canal Comparando Livros Que eu já convido você, se não tá seguindo, seguir lá Eu ando publicando alguns conteúdos Que a gente continua falando de livros lá Eu vou ver se eu coloco um pouco Essas impressões que eu tenho colocado nos stories E estão fixados também lá no Instagram do Comparando Livros Eu vou colocar mais vezes E toda vez que a gente vai pensar assim um assunto da literatura De um jeito diferente eu faço essa pergunta Então eu faço pra mim e jogo na roda Pra vocês analisarem e arrasarem aqui nos comentários, né? Que é, para quê? É a pergunta para quê? Tem uma diferença no porquê e para quê? Porque para quê eu tô indo, sabe? Pra frente Então eu vou manter a tradição desse canal e perguntar Para quê ler contos? Não é à toa que eu acho que os contos Eu acho que foram as portas, as histórias curtas Foram a porta de entrada É, para as pessoas chegarem na nossa sociedade Nossa espécie Chegar na literatura Porque foram as histórias orais Contadas, é, oralmente Que não tinha como Ficava tudo na nossa memória Imagina que hoje a nossa memória tá aqui, né? E aí a minha mãe, ela fica me perguntando Indignada Mas minha filha, eu estou esquecendo muito E a idade dela, né? Eu falo, minha mãe Eu tô esquecendo igual a você Ou até talvez mais E a minha idade é pouca, né? Por que que a gente tá esquecendo tanto? Acho que por conta disso Naquela época Acho que a gente tem muito registrado, né? Quando a gente registra A nossa memória Acaba trabalhando menos E nessa Antes da gente ter a literatura Assim, a literatura Ela começou de um jeito oral E os contos vieram, né? Com essas histórias E por conta disso Eu acho que os contos Acabam sendo Numa porta de entrada Pra aquele seu amigo Que você queria que gostasse Deu seu filho Ou seu sobrinho Que você queria Ou sobrinha Ou amiga, tá? Que você queria que passasse A gostar de ler Mas ainda não gosta de ler Por quê? Justamente porque os contos Eles são histórias mais curtas Então são histórias Que fica mais fácil Pra alguém que é hiperativo Se for uma criança que nem eu Que era muito hiperativo Eu não conseguia parar Pra quieta no canto Até hoje Com toda a tecnologia E o déficit de atenção Que tá tendo É muito difícil Se concentrar em algo Eu acho que o conto Pode ser uma boa Porta de entrada Outra porta de entrada Que eu utilizei Pode ser que funcione Com você Ou algum amigo Que você queira ajudar É pra ler Outros escritores Escritores que vocês Consideram difícil Então eu considerava Por exemplo A literatura russa Bem cascuda Eu acho que talvez Eu tava até superestimando Porque depois que eu fui Devagarzinho Eu fui vendo que não é Tanto assim Outra razão pra gente Ler contos Eu acho É a questão da estrutura Dos contos Teve um vídeo Que a gente conversou Qual foi o conto Machado de Assis Acho que foi o empréstimo Que a gente fala Sobre a questão Da parte do todo O que acontece com os contos Os contos Assim como É até um Um defeito Não sei Um ponto fraco Dos contos É eles serem Talvez rápidos E às vezes a gente gosta Da sensação de pegar um romance Pra se envolver melhor Mas por ser rápido O conto Ele O escritor que tá fazendo o conto Ele precisa convencer a gente Do assunto De um jeito Mas Ele tem poucas palavras Pra fazer poucas páginas E então Essas histórias curtas Elas normalmente São mais fortes Os temas Ficam mais evidentes Nessas histórias Agora Uma outra coisa Que a gente conversou aqui Em alguns vídeos Do conto do Machado de Assis Aqui nos comentários Dá uma passada lá Também nos comentários Pra olhar É como que Às vezes a gente tem a sensação E eu Tô aqui junto Pega na minha mão Que eu tô junto com você É a sensação Que a gente lê o conto E acabou Fica Sabe Não faça meme com isso Por favor Não Mas fica de outra volta Não faça meme comigo Por favor Mas fica com a sensação Poxa já acabou Eu não entendi O que que aconteceu Porque tem contos É isso que eu acho Que é o treino Que a gente conversou Em um vídeo Lá atrás do canal Que é pra quem quer Gostar de ler Eu acho até que Eu vou deixar esse vídeo Pra Como nessa playlist Que você pode indicar Também pra um amigo Que quer gostar de ler E não consegue Eu passei por isso Por anos Queria gostar de ler Mas eu não conseguia Porque tem um treino Então o conto Às vezes a gente precisa No começo Fazer uma forcinha Em alguns escritores Se a gente quiser É tudo A leitura É um processo nosso Então a gente não é brigada A nada Não é um leitor Melhor que outro Porque faz isso Mas tem alguns escritores Que a gente precisa Fazer um esforço A gente tem que Às vezes voltar a ler De novo Procurar algum Conteúdo Na internet Ok O importante é a gente Curtir A gente aprender E a gente pegar Um outro conto E daqui a pouco A gente já tá Percebendo as questões Por nós mesmos E então pra terminar Aquela coisa Para que ler os contos Eu quero falar Um ponto Que vai dialogar também Não só com contos Mas eu acho que Com o gênero de fantasia E que o conto Especialmente O conto de fadas E o conto Eu acho que A gente encontra O conto fantástico Por exemplo A gente encontra Mais às vezes Esses elementos Eu acho que Nos contos Mitos Quando a gente tá pensando Em mitos Não é conto Mas são essas histórias Curtas De mitologia Ou o gênero fantástico Ou fantasia Por exemplo Ou o conto de fadas A gente tem a oportunidade De lutar um pouco Quanto àquela sociedade Do cansaço Do Byung-Chun Han Ou o admirável Mundo Novo Do Aldous Huxley Sabe Que a gente tá inserido Estamos aqui juntos Talvez A gente precisa Ter uma força Pra lutar O que que é A modernidade Nos trouxe A tecnologia Ela nos trouxe Muitas coisas Automatizadas Que nos fizeram Perder muito Essa capacidade De imaginação E a gente acabou Desqualificando muito Essas histórias Que tiram a gente Da realidade Né É claro Que A gente vai ler Aqui diversos contos Mas a gente vai começar Essa série Com o conto de fadas Tá E Por um propósito desse A gente vai começar Com histórias Fazer esse treino Eu acho interessante Fazer o treino De se reencantar Com a realidade E A gente se reencanta Com a nossa realidade Que talvez A gente esteja Perdendo encantamento Porque as coisas Tá tão fáceis Até a comida Né Você bota o aplicativo Né Que tem um nome lá Você pede A comida A comida chega Não tem aquela coisa De fazer Diversas outras coisas O que parece É a magia Então a magia Talvez a gente Perca esse sentido De Da natureza Né E depois de um cenário De pandemia Que a gente vive Numa distopia Eu acho que a gente Pode caminhar Para uma jornada Interior também E eu acho que os contos Vão fazer isso De um jeito Muito interessante Tem um vídeo Da professora Lúcia Helena Galvão Que eu vou deixar Linkado aqui No box de descrições Desse vídeo No Youtube Que vai apontar Algumas características Dos contos de fadas Que são contos Que a gente vai começar Essa temporada Do CCL Lúcia Helena coloca Eu queria pedir Para você deixar Aqui no comentário O que você acha De contos de fadas É para criança A mesma coisa Para o gênero de fantasia É para criança É para adolescente É para o IA Jovem e adulto Que vai até os 20 anos Como é isso Contos de fadas Então Ah Contos de fadas É para jogar no lixo Porque contos de fadas São todos Sei lá Misógenos E são todos Ficam fazendo A cabeça das meninas Para elas serem Princesas Será que é isso Será que é isso mesmo Me conta aqui Nos comentários O que vocês acham Dos contos de fadas Então olha só A gente vai começar A pensar um pouquinho Os contos de fadas Nessa série Para a gente depois Ir para outros contos E depois até voltar Para contos de fadas Se for o caso E tal Mas Os contos de fadas A professora Lúcia Helena Ela fala De algumas características Então por exemplo Os simbolismos É isso que é interessante Para a gente treinar Esse nosso Essa nossa ida Para o mundo E depois a gente Puder se reencantar Com a realidade O simbolismo As vezes aquela princesa E o príncipe Beijando elas As vezes literalmente Não significa Que uma mulher Estava lá passiva Pode ser que não Tá gente Por isso que É o simbolismo Pode ser Que não significa Que isso Pode ser que signifique Até uma outra coisa Em uma outra Determinada cultura Outra característica Que ela fala Com base nessa questão Do simbolismo É o paradoxo Da lógica Se a gente For com a nossa lógica Hoje do século XXI Talvez a história Não faça muito sentido Eu já vi Alguns comentários De alguns contos de fadas Fazendo toda a análise Sabe aquela análise Das séries Que fica fazendo teoria Assim que você olha Cada detalhezinho Pela lógica racional Que a gente tem hoje Acho que os contos de fadas A gente pode ter Uma outra proposta De interpretação Por essa lógica Que talvez não seja A racional Mas a gente vai Conversando isso Nos próximos vídeos Uma análise dela Também da professora Lúcia Que eu amei Eu nunca tinha parado Para pensar nisso É a questão Do antagonista Ou vilão Porque ela até Fala um exemplo De uma história Que eu nunca Que eu não conheço Quero conhecer Que é a história Do Dianubis É uma história Que vem lá Da mitologia Quemética Que era onde Era o Egito Que o nome era Kemet Há muitos anos Então O antagonista Ele e o vilão Nos contos de fadas Existe sempre Essa questão Da moralidade Muito bem definida E os vilões Eles não precisam Ser destruídos Na verdade Os heróis Eles precisam Tirar o vilão De cena Assim Eles precisam Derrotar esse vilão Mas eles não precisam Ter violência Com esse vilão Matar o vilão Eles podem fazer isso Se o vilão Atacar eles O que é Uma outra perspectiva E aí Para a gente Terminar esse vídeo Eu comentei aqui No vídeo da tag Kiara está aqui Se chateando Porque eu peguei o livro No vídeo da tag Que eu respondi aqui Se você não assistiu Estou convidando Para assistir A tag da não ficção Eu falei do meu Amor Por vários livros Que falam De não ficção E de culto de fadas Mas especialmente Para O meu amor Pelo fadas No Divã Da Diana Coss E do Mário Coss Dois psicanalistas E que O Coss de Fadas Ele sempre foi muito Sempre não Mas ele foi depois Muito estudado Quando foi surgindo Aí a psicologia Quando eu descobri Esse livro Acho que tem o que Mais de Dez anos Sabe Esse é um dos livros Mais usados Daqui de casa Quando eu Me deparei Com essas histórias E com Essas análises Psicanalíticas Eu não sou Não estudo isso Mas eu acho Que a psicologia Acho que nos interessa Em parte A gente entender Porque é o nosso Autoconhecimento Então imagina Como eu fiquei Encantada Com esse livro Quando eu fui descobrindo Então olha só Quantas abordagens A gente pode ter Eu vou fazer Um geralzão De algumas abordagens Que a gente pode ter Nos contos de fadas Convidando você Para dar uma olhada No livro Na verdade Essas séries Não vão ser Assim desse livro São séries soltas Para a gente conversar De contos de fadas Em geral Então assim O desamparo A vinculação Da mãe Com o bebê Essa primeira infância Tá muito ali Nas histórias Do patinho feio Do cachinhos dourados Do Dumbo O tema da expulsão Do paraíso Quando a Kiara Quando a criança Começa Aquele momento De sair de casa Que a gente Não vai se lembrar Quem está aqui Nesse canal Mas é É uma fase Um pouco complicada Então tem Por exemplo O flautista De Hamlin O João e Maria Que é um dos contos Que a gente conversou Aqui no canal Já Tem vida falando Sobre ele Eu gosto dele Porque fala De distúrbios alimentares Também A perda da inocência A construção Da função paterna A curiosidade Estão na chapeuzinho Vermelho Estão nos três porquinhos A mãe possessiva Está na rapunzel Essa é bem fácil Da gente ver Esse despertar Da mulher Para a vida adulta Está lá na branca de neve Na bela adormecida Olha só Um tema Muito importante O incesto Por exemplo Ele está lá Na pele de asno E no bicho peludo A mãe A madrasta A madrinha Aquela Que impede Nós mulheres De fazer as coisas Que queremos Está lá Na cinderela As várias faces Do pai Né Está lá No João O pé de feijão A idealização Do objeto amado O início Da vida sexual Está lá Na bela e a fera No rei sapo As histórias De amor Infelizes Estão lá No tal Conto do Barbazul Que a gente conversou Quando a gente falou De gótico Aqui no canal Comparando livros Eu adoro esse conto Aí é o final Que não é um final bom A onipotência As fobias A agressividade Está lá na turma Da Mônica Porque assim Eu estou falando De conto de fadas Mas aí a gente já passou Aqui né Ele fala também De histórias infantis Mais contemporâneas Então tem aí o Mágico Joyce Com esse pai idealizado Tem aquela Aquela dificuldade De sair da infância Para a vida adulta Que é o Peter Pan Enfim gente Aqui ó Fica a dica Aqui tem até Harry Potter Tá Uma análise psicanalítica Do Harry Potter Para quem tiver interesse E eu acho que isso né Eu vou aguardar vocês Nos próximos vídeos Dessa nova temporada Lembrando que A gente continua Falando de livros Nos vídeos de leitura Todo mês tem um No diário E lá no Instagram também Eu aguardo vocês Para a gente conversar Tanto aqui no Youtube Quanto nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau